As 40 questões sobre a alma de Jacobo M. Esta obra de Jacobo M. está ligada à tradição hermética e à tradição cristã e faz parte da caixa temática polar Jacobo M. Publicada pela primeira vez em 1620 em alemão, esta obra foi trazida ao português pela Polar Editora em 2005 e tem a tradução de Américo Sommermann. Sua leitura permitirá tomar contato e conhecer as respostas de Boheme sobre muitos questionamentos que todos fazemos há muito tempo. Estas perguntas foram organizadas por um amigo do autor, o doutor Baltazar Walter. O doutor Walter percorreu todas as universidades da Alemanha na época e não encontrando respostas para as perguntas, entregou-as a Jacobo M., que respondeu todas. Trata-se de uma leitura complexa e demanda a leitura das três primeiras obras do autor publicadas pela Polar Editora. Trata-se de uma leitura complexa e demanda a leitura das três primeiras obras do autor publicadas pela Polar Editora. Trata-se de uma leitura complexa e demanda a leitura das três primeiras obras do autor publicadas pela Polar Editora. Trata-se de uma leitura complexa e demanda a leitura das três primeiras obras do autor publicadas pela Polar Editora. Trata-se de uma leitura complexa e demanda a leitura das três primeiras obras do autor publicadas pela Polar Editora.